VANT R inimigo ativo Tô puxando nos caras aqui mano Bora Deitei um ai Grupo de alvos da caçada marcados, matem todos VANT R inimigo no ar Batei um aqui ó, matei mais um Lua na água Ah mano, o cara caiu aqui nas minhas costas Que me matou na colonhada mano Mataram ele Concentivo primário concluído Todos os alvos eliminados Pô mano, o outro tá dando tá na água aí Cuidado Seu companheiro tá de volta na luta, bom trabalho Eu vi Que maluco Tô 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 P Arkansas Tô pulou, pulou, pulou na água. Ali ó, pulou na água, tá na água aí cachorro, cuidado. Inimigo descendo na área, de olho no céu. Sua equipe entrou na zona segura. É mim que tão girando. Em cima da loja, em cima da loja. Tem máscara aqui, alguém quer máscara? Matei um dentro da água aqui ó. Vamos subir então. Opa, quase tomei mano. Tá aqui na rua, tá na rua, tá na rua, tá na rua. Tá por aqui na rua. Derrubei ali ó. Boa. Bloqueando aqui. Pulou, pulou. Pulou, pulou lá pra frente. Opa, vante, vante, vante. Estão detectando uma vulnerabilidade na rede inimiga. Acha as estações de transmissão e assegure a inteligência antes que seja tarde. Pulou no vidro. Pulou no vidro. Derrubei aqui ó. Matei. Combustível do vante acabando, voltando pra base. Olha lá o vante lá ó. Boa. Inimigo descendo na A.O. O cara lá ó. Tá descendo, tá descendo. Alguém tá descendo aí ó. Tirei colete lá ó. Vai por baixo, vai por baixo, eu vou por cima. Tá caindo aqui ó. Ó, tá no telhado aí ó. Deitei, deitei. Você tá no telhado eu deitei. Roubei lá. Vante inimigo ativo. Ó. Finalizei dois aqui. Nossa caixa tá aqui nessa caixa ó. Plantão domina. Você está perdendo o terreno Entra em colete Inimigo não deixa pra lá Bloqueando aqui Estraindo inteligência Segure a área Armando mina Sua equipe está dentro da zona segura Plantando mina Plant inimigo na área Positivo Merda, estou armando Transferência inimiga concluída Não é seguro Não é seguro Estraia, abraça Eu preciso de ajuda Está tudo bem Eu estou contigo Transferência concluída Ache e assegure em outras estações Está para machar Estou lá pegar ele Peguei ele Peguei ele Achei o sniper dele Estraia ele Estou indo pela água Estou indo pela água Estou dando um tiro nele Opa, sem munição Sem munição Ui Tomei o tiro daonde Eu tomei tiro da onde Arregacei ele O cara Retiro é na pessoa Tendendo Os preços de tentação De compra foram ajustados Olha, eles estão na água Aqui, cachorro Mano, acho melhor nós Vamos pegar tudo esquerdo aqui, olha o gás Estou sem munição, mano Que merda Eu vi uns dois caras pela água lá, hein Olha o cara correndo na sua frente aí, meu Tô vendo, tô vendo, é que tá caindo no ataque aéreo ali Olha o Tommy Fica ligado aí Alguém tem munição de médio calibre? Tô voltando Caralho, em cima da ladruna agora Bicho, começou a fazer uma barulheira no fone agora, mano Preciso de médio calibre Cuidado agora, a insurgência vai acabar Nossa, tá um barulheiro até Rogério, mexe Rogério Parou? Parou Tem cara daqui, tá, ó Cuidado aqui, rapaziada Tem cara daqui, ó Vou dar o ponto, ó Funou Olha lá, tá marcado Vai pra zona segura agora Caralho, velho Que mentira, mano Caralho, velho Que mentira, mano Tem um squad ali, hein Cuidado aí As costas, as costas Tomou nas costas Tomou nas costas As costas, Rogério Cuidado Ai cara, o cara tá me tirando aqui nas costas Tem repostos chegando na área Ah, mentira Ah, mentira Vai segurar Estou levando o tiro A insolência já era Sem mais segundas jumps Não vai Não vai Não vai, mas você não vai Olha ali, ó Se morrer não volta Para ali, ó Para ali Volta ainda Não vai, filho Não vai, eu não vou, você não vai também Mas tem duas escadas ali embaixo ali Viu que não ia dar pra sair do gás Estou no ar também Estou no ar também Como é o carrinho aí, meu bom Estou no ar Estou no ar Estou no ar E ali no cantinho Entendeu? Ih, tem cara aqui Tem cara aqui Muito bem Não, Fabio O que você fez, Fabio O que você deixou aí, mano? Cheio de cara aí, mano Não, não esquenta a cabeça não Olha, tem lá no cantão Olha, no cantão do mapa lá Ah, caralho Ah, caralho Ah, caralho Que fácil que dá pra você comprar dois, velho Eu tô aqui caído aqui, ó Se der pra me salvar Vou cair com você aí, meu dão Vou cair com você aí, meu dão Vou cair com você Acho que não vai dar tempo Deixa eu ver Não vai dar tempo não, cachorro Olha, tem uns cara aí, tem uns cara aí Tem uma par de cara aqui, mano Desceu, meu bom? Tem saída aí, tá bom? Tem saída, tem Cara, vai... Cuidado aí, ó Tive granada, sei lá, alguma coisa aí pra jogar Tem nada, acabei de voltar Tem saída aqui, meu bom Você já desceu? Tem um carrinho ali, mas eu não tenho dinheiro pra comprar o carro Achou Tive a colete, meu bom Vamos coletir pra mim Ah Tive a colete, meu bom Aqui, meu bom Comigo, sai daqui Aqui, meu bom Vem comigo, vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Restam dez Você tá quase lá Restam cinco Corre aqui, meu bom Corre aqui, vai sair Você consegue, você consegue Corre Me ajuda Você tá perdendo o terreno Vai voltar, vai voltar As costas, as costas, cuidaram Tudo é nada, tudo é nada, meu bom Tudo é nada, tudo é nada Calma 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 Soltar os antes pra ver Solta os antes pra ver O cara tá em cima de mim Solta as... O cara tá em cima, hein O cara tá em cima, hein Siga o cara, a foto A máscara ali, ó A máscara, cachorro Olha ali Aí, pegou o cachorro Ah A máscara ali, ó Olha Olha só Vê se você vê corda Ali, é bom Ali na frente, vai ter Vai ter do seu lado uma corda Calma, calma Aqui, ó Do seu lado aqui a corda que vai sair, ó Na nossa frente vai ter uma corda aqui, ó Só o... Só o gás e mais um pouquinho O tempo tá quase roubando Acaba a missão Olha Tudo bem Tudo bem Boa 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 De novo Vai Aí, mano Bem na hora, você viu, Rôd Espera aí Ele... Ele me ouviu, meu bom Ele me ouviu Eu tava... Eu tava correndo do Goyce Eu tava com a máscara Aí, ele já veio mirar de mim Já, mano Não dá pra ver Se eu tô ficando do Goyce Ah, nessa daí eu matei uns caras, hein, mano Não, pô, que seragem aqui, ó Eita Ah, tá perdendo, só mano, só isso aí Ah, olha quando você matou ele Em a minha pôrra, bLook